MÚSICA MÚSICA Mas a maior pista do jogo, mano Eu acho desce Nossa, tem muita pista aqui, vei Não sei se ela tá aqui na Mundial Aqui no jog rum Tem essas, tem várias Variações, né Eu vou nessa daqui, vei É mais, menos fechada, né Não sei se eu vou com meu carro, modelo de었습니다 De cortesia, deixa eu ver Mano, eu vou com meu carro mesmo, vei voyacre Evolution O 3, acho que é o 3 se não me engano Não, 2 De 95 GSR Beleza, vamos lá então Chacando profissional mesmo E duas voltas Galera, não sou nenhum profissional, não sei jogar muito bem Esse jogo, né, mas Gosto bastante, mano Inclusive o Gran Turismo 4, né, velho Principalmente o Gran Turismo 4, porque Marcou muito E é muito boa, muito bom, muito bom Manda a carreira dele, quem jogou, sabe como é que é, velho E é muito da hora mesmo, hein Bora lá, então O bagulho vai começar a 6h, 6h da manhã Vocês viram ali Isso aí, mano Bora lá, então Esse carro aqui, esse Lancer Evolution, que eu tenho é do meu modo carreira, cara Eu jogo ele, um pouquinho, às vezes, né Dificilmente eu jogo o Gran Turismo, velho Mas não tem empenho já que eu não jogo Mas vamos lá, velho Guarda essa câmera aqui Cada vez que eu jogo nessa pista, eu sinto uma nostalgia do Gran Turismo 4, velho, porque Meu Deus, meu Deus, quem jogou Gran Turismo 4 nessa pista aqui, sabe como é que é, velho A emoção De vivenciar ela Opa Fui tentar rodar o carro e me rodei Tá bom, fui jogar normalmente, sem bater Tava na esculpa, profissionalmente Embora não seja nenhum profissional, né Mas vamos lá Outra passagem aqui Eu achei que tinha que frear Agora tem Boa, velho Tem que parar de ficar desacelerando um pouco, mano Beleza, tem sexto aí Mano do céu Creio problema bater num cara Vou combater do mesmo jeito Bati de novo Vamos lá, pra segunda marcha Pra quem não sabe, jogar muito bem, é difícil jogar sem bater, velho Inclusive eu Opa E vira, né, galera Tô tendo nível profissional Profissional, o último Ah, velho Caraca É difícil, velho É difícil Olha só Essa câmera do interior também é muito boa, hein Vamos jogar nessa aqui, ó Normal Eu acho essa bem da hora também Essa daqui dá pra fazer Dá pra ter uma noção melhor, né Do, do pisto Boa Só zebrando, feio Vou agterá Vamos lá Pergou o segundo lugar, hein Também aqui na nossa frente Ou não Acho que eu vi Que coisa Caraca, mano Tô dando mole Como o mapa é grande Não dá pra ter uma noção de Exatamente de onde Onde os caras estão, né Eles correm pra caramba Ah, tá ali Agora eu vi Eles correm pra caramba Mesmo assim no mapa Ele não se mexe muito, não, velho Caraca Fazer a curva centralizada também Nada a ver Passa a curva aberta e fechada Centralizado não dá, não Beleza, tô chegando nos caras Já avistei Teve ultrapassagem ali Na corrida Não sei quem foi Você vê como é visão periférica Acho que teve ultrapassagem aí Ah, cara Pelo amor de Deus Isso é ruim de ser nube, mano Acho que é o primeiro e o segundo Tá bem disputado ali Que eles tão se ultrapassando Não é isso mesmo Acabei de ver agora Eles tão se ultrapassando direto aí A disputa tá boa ali, velho Ó, de novo Mais uma ultrapassagem Mais uma, velho Agora não sei se foi o primeiro ou o segundo, não Boa Vamos lá Chegando ali Agora foi o quarto e o quinto Ultrapassagem É bom, né, quem fica se passando aí Que ele fica disputado entre eles e não chega em mim Mas o primeiro e o segundo Tá difícil de chegar, hein Agora Agora até que eu tô jogando direito É, é só falar Beleza, mas tô chegando Tô chegando Vou pegar o pod Mesmo que chegar no terceiro eu já tô feliz É, é um arcade mesmo Boa Isso aí, menosada Caraca, mano Sai do gramado Desse jeito eu nunca vou chegar no segundo, mano Ih Peraí, lagou, velho Cês viram? Lagou o jogo Merda, hein Joga agora Se for o jogo ou foi a ASCAP A gente fez a ASCAP Mara que isso não atrasa o áudio, né Nem do jogo ou do Do meu celular Caraca, mano O bagulho é não frear na escova, eu tô freando Tô fazendo isso direto A regra sempre foi essa Que isso? Caraca, o terceiro lugar varrado, mané Me ensusta aqui agora, velho Serião O cara é tão firme, mano Eu tô errando muito, cara disso, mano Olha aí Pega a zebra e Me joga lá pra PQP Beleza, mano Ele tá bem disputado aqui Primeira volta ainda Agora que ele é tão insano, né, mano Todo mundo gosta Mas aí vai ser difícil chegar nos caras Porque o carro dos caras tem uma velocidade bem melhor que a minha A Aceleração final O ar é tão insano Que isso, mané Aí não, hein, cara o deslizamento está doido em o cara que mora e quando agora é difícil é difícil nunca chegou nem pode escolher agora por esse erro brabo é capaz do quinto lugar me passar em boa a ver se está aí com o que eu vejo aqui na minha frente eu levo o ai beleza tá começando sai da grama sai da grama velho se tem uma grama ele me joga pra outra pro outro lado o beleza estamos passando no terceiro aqui de novo inesperado o que está acontecendo ah vê se pra onde tu vai mano ó cara vacilo em na curva eu passo esse cara mas no retão ele pega não mano caraca olha isso ele não acho que quando ele pega grama ele não faz curva mais mano você deve estar tendo até agonia ai de mandar eu jogar isso aqui porque pego mais grama do que zebra mano tá louco em muito dificil velho a habilidade desse grama 2006 aqui velho ai ele não tem um padrão não velho sei lá não consigo explicar pra mim foi feito mais pra jogar pro um 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 volante mesmo do que um um controle os caras que jogam no volante tem muito mais vontade jogando do que um controle pede um um cor uma uma pequena aqui infinito em porque são arcade velho mas não será chegando aqui de verdade no simulador modo Ele tava ferrado já, velho. Freia carro, pelo amor de Deus, feia. Caraca, aí eu dou um toquezinho e só ele só na grama, aí quando for agora fazer curva ele não faz. Olha, já estou avistando o segundo lugar de novo. Esse sinalizador de freio tá muito atrasado, hein, velho. Ele tá me avisando pra frear em cima da curva, aí me ferra também. Minutismo 4 é bem antes do que da curva, né. Beleza então, filho. Boa. Caraca, toma grama que vai ficar descontrolado, mano. Carvalho. Boa. Aumente, porra. A curvinha sem errar. Boa, mano. O F1, mas todo lado. Já estou avistando no segundo lugar de novo, velho. E aí sim Vocês estão ficando melhor? Eu estou friando muito, mas estou chegando de casa Ah, mano, olha isso É igual jogador, não pode elogiar que começa a fazer merda Olha Pessoa da frente Fui sem querer, cara. Eu não queria essa coalizão não, mas eu queria fazer a ultrapassagem logo Boa Passei sem bater Primeirão, hein, velho Vamos lá Mais algumas curvinhas aqui, estamos chegando no retão já Parece que eu melhorei um pouquinho minha jogabilidade Errei isso mais uma vez, né, depois que eu melhorei Já está ótimo Nível profissional, né, então está bom Beleza, então, filho Já vamos Boa, filho Boa, filho Estou aterrando nada, hein Boa Ah, cara, po Boa Ah, o cara está chegando Boa caraca olha olha se viram o carro subiu na zebra caraca essa foi brabo e é tão insano agora não vai ficar vamos pegar e olha esse gráfico bonito mano então louco o iphone digital não brinca não jogam que fizeram a curva em que eu encerrei aquela hora e aí de novo agora a pista da pista da pista isso o mesmo lugar mano o finalzinho dá um mole desse e aí tá acabando e isso não dá mole cadê esse e a véi acelera bicho o o o o o o o o nove minutos da volta caraca mas tem segundo não tá em primeiro eu juro que tá em primeiro velho sério mesmo espero que vocês tenham gostado galera não esqueça de deixar o like se você gostou se você quiser mais gameplays de grande turismo deixe nos comentários eu vou estar trazendo para você beleza mas só isso valeu falou e até a próxima galera até mais